mais um jogador pode estar de saída do Grêmio, a gente vai te falar agora sobre uma peça além do Tassiano Lucas Silva entra na mira de um clube, a gente vai te mostrar agora qual é essa situação e qual é a postura do Grêmio sobre essa possível negociação, a gente te convida a se inscrever aqui no canal e já deixar aqui nos comentários se você acha que Tassiano e Lucas Silva fariam falta, se um deles deveria ficar, se nenhum deles deveria ficar ou se os dois deveriam ficar, mas fica ligado agora nas informações para você entender de fato tudo o que está acontecendo Grêmio foca agora no mercado de saídas, é necessário porque o Tricolor precisa sim abrir espaço na folha salarial fazer dinheiro e também reduzir o número de jogadores no seu elenco, um elenco muito numeroso do Grêmio nesse começo de temporada, a gente noticiou já para vocês há pouco que o Tassiano interessa sim a equipe do Bahia que já inclusive abre negociações com o Meia e essa transferência pode acontecer por um valor próximo de 2 milhões de reais então a gente tem essa situação provável, já inclinada para fechar com o Tassiano, ela pode sim acontecer e além disso a gente tem agora informações do site BolaVip Brasil que dão conta de que o Lucas Silva também interessa ao mesmo Bahia o grupo City então que detém agora a SAF do Bahia, do Tricolor Baiano, fica ligado e monitora esses dois jogadores o Grêmio pode sair então uma dupla do Grêmio rumando o Bahia, lembrando que o Lucas Silva ao contrário do Tassiano o Lucas Silva já teve proposta para deixar o Grêmio ao começo da temporada e essa saída acabou sendo barrada pelo técnico Renato Portaluppi que pediu a permanência do jogador no Tricolor Gaúcho então a gente tem esse cenário e essas negociações avançando com o Bahia, não só de uma mas de duas peças do Grêmio para o Tricolor Baiano a gente vai acompanhando essa situação do Tassiano, já tem até um valor pré-definido, tem uma tendência grande de avanço e essa do Lucas Silva ainda não no mesmo pé, mas podendo sim se transformar no interesse maior para um avanço nessa negociação então é isso pessoal, informações desse vídeo dando conta de que o Grêmio pode sim fazer um dinheiro e aliviar um pouco a folha salarial o Lucas Silva que ao contrário do Tassiano era um jogador que tinha um valor muito elevado na folha assim como o Thiago Santos, assim como o Diogo Barbosa, são peças que não vão sendo tão utilizadas pelo Grêmio mas que apesar disso ainda assim são jogadores muito caros então o Bahia que não tem agora muitos problemas financeiros com essa SAF do Grupo City assumindo por lá fica de olho nesses dois jogadores podendo avançar então com o Tassiano, a coisa já mais próxima e o Lucas Silva surgindo agora como uma peça bem possível também deixa aqui nos comentários a sua opinião, não deixe também de dar uma olhada na nossa loja de camisas do Portal do Grêmio o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente convida também a dar uma olhada no nosso site e se inscrever aqui no canal do PG e dar uma olhada também no nosso aplicativo, link aqui na descrição do vídeo um grande abraço e até a próxima Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor aplicativo Portal do Gremista o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão